Antes que falem, ah, mas por que só a mulher tem que se preocupar? Não, não é só a mulher que tem que se preocupar, não. Eu falo pra todo mundo aqui, meu irmão, homem, mesmo que a sua namorada fale que tem a Jill, que ela toma a pílula, eu, eu sou da opinião que homem devia fazer sexo com a namorada só com preservativo, só com camisinha. Ele, homem, compra ali, ó, camisinha. Vamos respeitar a moça nos comentários aí, beleza? Vamos debater os argumentos aqui, mas com respeito. Vou traduzir pra vocês aqui, hein? Novo medo desbloqueado. Você estava de bem com a vida, toda viajandinho ali, posezinha de foto, pequenininho, pá. E descobre uma gravidez inesperada. Mano, aí tá ela chorando ali. Pronto, deixa eu entender uma parada. Mulherada, vocês me ajudem a entender esse fenômeno aí, esse enigma. Que história é essa de gravidez inesperada? Me expliquem aí. Mulherada que frequenta o canal aí. Me expliquem que história é essa de gravidez inesperada. Porque olha só. Ó, rapaziada, só pro meu argumento melhorar, porque alguém pode falar assim, ai, mas por quê que não sei o quê? Ué, se a mulher não quer ter filho, brother, só pro meu argumento não ficar ruim, pra argumentar com razão. Os contraceptivos que você, enfim, homem e mulher, né? Tem direito de exigir pelo SUS. Então, vamos ver. Anticoncepcional oral. Mas aí tem mulher que fala, ah, mas anticoncepcional me faz mal. Beleza, mas não é a única forma. E é pelo SUS, é de graça. Anticoncepcional oral. Minipílula, já é outro. Injeção mensal ou trimestral, mais um. Dio de cobre, quatro. Camisinha feminina, cinco. Tem a masculina também, mas estamos falando aqui das moças, né? Então, cinco. Diafragma, seis. Pílula do dia seguinte ou de emergência, sete. Laqueadura, oito. Brother, as mulheres, elas têm oito métodos contraceptivos gratuitos oferecidos pelo SUS. Gratuitos. Ouviram? Gratuitos. Então, tipo assim, brother, pra mim, que história é essa de gravidez inesperada, tá ligado? Porque, tipo assim, se a mulher não usa nenhum método contraceptivo, ela acha que ela, indo pra cama com o homem, vai acontecer o quê, mano? O que que acha que vai acontecer? E olha só, antes que digam aí, ai, mas por que então que só a mulher... Caralho, viram ali, ó? Antes que falem, ai, mas por que que só a mulher tem que se preocupar? Não, não é só a mulher que tem que se preocupar, não. Eu falo pra todo mundo aqui, meu irmão, homem, mesmo que a sua namorada fale que tem a Dio, que ela toma a pílula. Eu, eu sou da opinião que homem devia fazer sexo com a namorada só com preservativo, só com camisinha. Ele, homem, compra ali, ó, camisinha. Quando eu estou namorando, eu não tenho relação sem camisinha, brother. Ponto. Porque é uma questão de responsabilidade, velho. É óbvio que eu não vou. Até porque, mano, isso é um pilar básico da Red. Isso é tipo... Isso é Redpill, mano. Beabá da Redpill. É a cartilha da Redpill. Primeira, quem tem que estar na responsabilidade da gravidez é você, homem, não a mulher. Ah, Bruno, mas ela toma a pílula. Beleza, brother. Ela toma a pílula. Mas você, você tem que estar no controle. Você tem que estar responsável sobre a capacidade de você, homem, gerar um filho. E se a mulher toma a pílula, a responsabilidade é dela. Você está transferindo a responsabilidade pra ela. E vida de homem não é transferir responsabilidade. Pelo contrário. Porque aí, beleza. Aí ela para de tomar pílula. Ela tira o deal ou algo do tipo. Pô, mano, você me prometeu. Quem mandou você ser imbecil, seu pamonha? Você que tinha que usar camisinha, seu idiota. Ela toma a pílula. Mano, não interessa. Você, homem, a responsabilidade é sua. Isso, meu irmão. Se alguém vier aqui falar algo contrário a isso, meu irmão, isso. Vocês leram o Rational Mail do Rolo Tomassi? Vocês lembram das nove regras de ferro? The Nine Iron Rules? Isso é uma das nove regras básicas da Red. Básicas. Eu não estou falando de coisa avançada da Red. Isso é básico. O homem deve estar no controle da possibilidade de gravidez. Ponto. Não se debate sobre isso. Agora, você não quer usar camisinha? Beleza, mano. Vai lá. Se você não quer usar camisinha, o risco é seu. Mas camisinha é mó ou ruim, mano. Tá, beleza. Então engravida meia dúzia de mulher aí, mano. Seu imbecil. E moças aí do... E moças aí que frequentam o canal, eu peço a vocês que vocês não se relacionem com homens sem preservativo. Ah, mas eu estou... É... Sei lá. Eu confio nele, blá, 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 não sei o que. Brota, não confie nessa história de meninas. Quando vocês saírem com um homem, quando vocês só saírem com um cara, mano, leva preservativo caso o cara não tenha, mas não façam sexo com um homem sem usar camisinha, beleza? Não façam sexo desprotegido de vocês também. Nossa, como assim? O cara macho tóxico da Red recomendando para a mulher não transar com o homem se não tiver com camisinha? Uau, mas que nível de toxicidade, hein, rapaziada? Como é que o Ministério Público deixa um homem falar isso? Como que deixa um homem recomendar a mulher que a mulher só faça sexo com o homem com camisinha para ela se proteger? Isso é um absurdo. Esses caras têm raiva. Um cara da Red dizendo que o homem tem que ser responsável e tem que usar preservativo sempre? Isso é um absurdo. Esse cara tem que... Isso tem que ser caso de notícia nacional, tem que ir para a polícia, né? Mano, narrativa é um negócio que dá raiva, brother. Esses caras odeiam, mano. Ai, eles odeiam. Aí, ao mesmo tempo, mano, ensina a dar golpe da barriga e tal. Acho que se tem que acionar a justiça para alguém, acho que não é para mim, né, brother? Quer dizer, não para mim, para a rapaziada que faz conteúdo aí. Agora, ok, se tem um ou outro cara que faz vídeo, mano, ofendendo e tal, não sei o que, aí é outra história. Também não vou aqui querer falar por todo mundo. Estou falando por mim, mano. Agora, se tem gente aí que faz conteúdo de fato ofensivo, raivoso, etc., mano, aí é... Essa pessoa tem que arcar com o que ela fala, enfim. E agora, aviso importante, meu amigo, se você quer ser um homem melhor, você precisa baixar meu e-book grátis, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora, eu quero saber o que você achou desse vídeo, qual a sua opinião sobre essa história. Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos e se você ainda não baixou meu e-book grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima.